A número regimental declara aberta a vigésima reunião extraordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos para o primeiro do artigo 132 do regimento interno, se pensa no leitor da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar por esse de redação final, receber, discutir e votar por oposições da comissão, suspensa essa comissão por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Havendo número regimental, retomamos o trabalho desta comissão e passamos a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação dos pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Peço o deputado Alvarenga, já agradecendo pela presença, que faça a leitura dos projetos na pauta para que nós possamos seguir com a apresentação da relatoria e das votações. Muito obrigado. Projeto de lei de número 459, barra 2019. Dispõe sobre isenção de pagamento de pedaço nas rodovias do Estado aos termos específicos que dá outras providências. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Projeto de lei de número 2746, barra 2021. Dispõe sobre a proibição de instituições financeiras e realizada publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou publicativo de mensais a idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos, ativos e inativos vinculados ao INSS e PISENG no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. Autor, deputado estadual Sargento Rodrigues. Projeto de lei de número 2976, barra 2021. Altera a lei de número 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura e o sistema de financiamento à cultura e à política estadual de cultura e viva e dá outras providências. Autoria, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei de número 3.167, barra 2021. Reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência de âmbito do Estado. Deputado estadual, professor Creito. Projeto de lei de número 3.219, barra 2021. Reconhece o futebol como relevante interesse cultural, esportivo, social, patrimônio e material do Estado. Deputado estadual, Ana Paula Siqueira. Eu sou jogador de futebol, né? Conselho de autismo da dona honorária de Estado. Adão Vicente Paula Ferreira. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de resolução 182, barra 2022. Conselho de autismo da dona honorária do Estado. Eduardo César Fortuna Grion. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de resolução 17, barra 2023. Conselho de autismo da dona honorária do Estado. A Fernando Marcato. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei de número 4.619, barra 2023. Reconhece como relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado. O evento da Marcha para Jesus. Deputado estadual, Eduardo Azevedo. Projeto de lei de número 6.7, barra 2023. Reconhece como relevante interesse cultural do Estado. Evento religioso, caminhada da fé, realizada no município de Leandro Ferreira. Deputado estadual, Lohane. Segunda fase. Discussão ou votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei de número 5.458, barra 2018. Decrado de utilidade pública da Associação de Láquio do Bem como sede municipal de Belo Horizonte. Autor, deputado João Vítio Xavier. Projeto de lei de número 1.361, barra 2019. Decrado de utilidade pública do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Rural da Furna como sede no município de Carmo do Rio Claro. Deputado estadual, João Vítio Xavier. Projeto de lei de número 4.002, barra 2022. Decrado de utilidade pública do Conselho Terapêutico Levanta Dorgas com a sede no município de Nova Serrana. Deputado estadual, Fábio Avelar. Projeto de lei de número 4.101, barra 2022. Dada a denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio no município de Caldas. Deputado estadual, Andréia de Jesus. Projeto de lei de número 182, barra 2023. Decrado de utilidade pública, Associação Cultural Família de Ouro, Conselho do município de Nova Serrana. Deputado estadual, Fábio Avelar. Faço a terceira fase. Recebimento, discussão, votação e proposições da comissão. Muito obrigado pela leitura, deputado Adriano Alvarenga. Eu avoco a relatoria de todos os projetos lidos pelo deputado e passo a apresentar os meus pareceres, que contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, ou parecer... Para discutir, seu presidente. Com a palavra, deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente Dorgão Andrada. Agradecer ao nosso amigo, deputado Adriano Alvarenga. Não vou... Viu, Adriano? Não vou discutir todos os projetos, não, mas é só para ressalvar aqui a aprovação hoje no plenário e também aqui agora nós iremos votar o projeto de lei 459-2019, deputado Marquinhos Lemos. Onde o nosso amigo e deputado Dorgão Andrada apresentou uma emenda que também foi aprovada em plenário, resguardando os moradores dos distritos, que, por sua vez, vai à sede do município diversas vezes durante o dia e todas as vezes que passam tem que pagar o pedágio. Então, o deputado Dorgão colocou a emenda para que seja cobrado, não seja cobrado os moradores dos distritos quando vão aos municípios para prestar um serviço, para poder resolver algum problema. Então, isso já foi aprovado em plenário, será aprovado aqui agora e a gente aguarda a sanção do governador Romeu Zema para que realmente a gente possa colocar em prática esse projeto tão importante para Minas Gerais, principalmente para o cidadão mineiro, que já está aí sempre muito acarretado, com muitos impostos e, sem dúvida, esse projeto venha a beneficiar a população. Então, parabéns ao deputado Marquinhos Lemos e, principalmente, ao deputado Dorgão por essa iniciativa. Também gostaria de discutir e, antes disso, quero cumprimentar os amigos Ronaldo, Mauro e Samuel, que vieram de Eubank da Câmara, um município pertinho, vizinho ali, quase, da cidade onde eu nasci, que é Barbacena, e tem feito um trabalho brilhante, vereadores, inclusive o presidente da Câmara está aqui, e tem feito um trabalho muito bonito para Eubank da Câmara região. E quem puxa o caminho ali para Juiz de Fora, para o Rio, conhece, que tem aquele portal bonito ali, Eubank, que é um nome que chama atenção, é uma cidade muito conhecida. Parabéns, obrigado pela presença, pessoal. Sou presidente. Está acompanhando o trabalho aqui. Só um segundo pela ordem. Eubank, a gente conhece também, aqueles radars de 30 ali, eu vou falar com vocês, hoje a gente toma multa direto. Deputado Tito Torres, então, quer dizer que já tomou multa ali por excesso de velocidade. Gostaria também de parabenizar o deputado, agradecer as palavras do deputado Tito Torres acerca da nossa emenda, projeto importante acerca dos pedágios, e parabenizar o deputado Adriano Alvarenga, que tem feito uma brilhante defesa do consumidor à frente da presidência dessa comissão. O que você tem feito, Adriano, talvez no último mandato, deputado Tito, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, não tenha feito um trabalho ao nível do que ela pode fazer no sentido de defender o cidadão. E o Adriano tem se empenhado muito e tem elevado o nome dessa comissão com uma das mais importantes dessa casa. Hoje, em especial, defendendo aqueles idosos que recebem ligação dos bancos, dos gerentes de banco, muitas vezes, oferecendo produtos, exatamente, oferecendo produtos e esses idosos, às vezes, por falta de compreensão até do que foi conversado por telefone, eles acabam dizendo um sim no meio do caminho de uma conversa, e é depositado um crédito na conta deles e vira uma bola, e vira um problema que, lá na frente, ele não tem, às vezes, condição de pagar. Então, isso realmente é algo muito ruim que os bancos vêm fazendo, tanto é que a discussão deles aqui dentro dessa casa, a presença deles tem sido de forma intensa, ou seja, quer dizer que é algo importante para a arrecadação deles, deputado Tito. Então, está chamando muita atenção isso. E se está arrecadando muito, está saindo do bolso de alguém, está saindo do bolso desses idosos. E o Adriano tomou frente desse projeto, defendendo na sua comissão. Parabéns, Adriano, sua relatoria foi muito importante, a sua movimentação em plenário hoje para defender os idosos, e não deixar com que os bancos entrem através do telefone nas nossas casas e violem o respeito financeiro a essas pessoas. Parabéns e muito obrigado pela sua presença, brilhantando aqui a nossa comissão. Dando sequência aos nossos trabalhos, coloco em votação meus pareceres que foram apresentados. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Passamos, então, à segunda... Ah, já fez a leitura? Então, não havendo mais nada a ser discutido nesta comissão, encerramos, convocando, cumprida a finalidade da reunião, convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, encerrando os trabalhos, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.